Para ali a Cinelândia vem o Teatro Municipal, aqui tem uma entradinha aqui na 13 de maio, mas não é aqui a entrada não. Estamos aqui no fundo do municipal, ainda chega mais como se fosse para o metrô da Carioca, tá? Olha, é Rio Branco, tá? O antigo Centro Cultural da Caixa Econômica Federal, o metrô da Carioca é para lá. A gente tem que chegar aqui na rua Vieira Fazenda, aí é a entrada da sala Mário Tavares, é por essa ruazinha, tá vendo? Tem um prédio aqui com comércio, essa rua aqui, lá no finalzinho na grade, onde tem o porteiro.